E agora pra falar cura da rejeição, nós vamos estar falando aqui sobre a cura da rejeição, nós vamos falar de nove marcas da pessoa que tem a ferida rejeição, demonstra, tem nove marcas que nós vamos estar falando aqui sobre esse assunto, porque eu acabei de lançar esse livro, Cura Emocional da Rejeição, já tem impactado muita gente, se você está vendo aqui pelo Facebook ou nas outras redes sociais, também lá no meu canal, vai estar o link na descrição do meu canal, se tiver você vendo o vídeo pelo meu canal, vai estar o link na descrição e você pode adquirir esse livro, Cura Emocional da Rejeição, esse livro já tem trazido cura, porque a metade do livro, é um livro de 200 páginas, a metade do livro nós falamos sobre cura da rejeição e a outra metade nós falamos da cura física, da cura divina, então nós queremos falar pra você que Deus quer trazer uma cura para o seu corpo, Deus quer trazer uma cura pra sua alma, Deus quer trazer uma cura completa para você. Alguns anos atrás, quando eu estava ali na cidade de Ribeirão Pires, tinha chegado no Nordeste e estava recomeçando o ministério de novo em Ribeirão Pires, que eu já tinha sido pastor ali por muitos anos, e aí Deus deu um tema no ano, baseado na cura do leproso, o tema era cura completa, que Deus queria curar as emoções, Deus queria trazer o cura pro corpo e Deus queria curar as finanças, então Deus queria trazer uma cura completa para as pessoas, então é isso que Deus quer fazer. E aí essa mensagem só foi crescendo, essa mensagem só foi desenvolvendo, essa mensagem foi só aumentando mais e mais, até sair esse livro que tanto fala da cura emocional, da rejeição, como fala da cura física, como fala da cura do corpo. Ou como diz o Salmo 103 e versículo 3 diz, é ele que perdoa todas as nossas iniquidades, ele cura de todas as doenças, seja no corpo, na alma, na mente, em qualquer lugar, diz a Bíblia, ele cura de todas as nossas enfermidades. Então muitas vezes a pessoa tem a ferida, da rejeição, ela tem consciência, eu fui abandonado a meu pai, minha mãe, ou uma rejeição amorosa, uma rejeição na área profissional, qualquer tipo de rejeição, a pessoa tem consciência, mas tem muitas pessoas que tem a ferida da rejeição e não tem consciência, é uma rejeição inconsciente, a ferida está lá, mas ela não tem consciência da dor, ela não tem consciência e quando a gente falar dessa marca, nove marcas, daquele que tem a ferida da rejeição, se você tiver alguma dessas marcas, duas, três, talvez é um sinal que existe uma ferida na sua alma, que existe uma ferida nas suas emoções, que precisa ser curada por Deus. Depois no final da live, aqui, nós estamos ao vivo e depois nós vamos colocar esse vídeo também no YouTube, mas no final nós vamos estar orando, fazendo uma oração, para Deus estar trazendo essa cura para a sua alma, essa cura para as suas emoções, essa cura para o seu corpo, é isso que nós vamos estar fazendo, uma cura completa para você. Eu vou estar aqui compartilhando, convidando os amigos para estar participando da live, Deus quer trazer uma cura para todas as áreas da sua vida, Deus quer trazer uma cura para todas as áreas da sua vida. Então, que no nome do Senhor Jesus, você possa receber dessa unção, você possa receber do poder do Espírito Santo e ser totalmente curado, completamente curado em todas as áreas da sua vida. A primeira marca daquele que tem uma ferida da rejeição é baixa autoestima. É pessoa que sempre está desanimado, sempre está para baixo, sempre está com a baixa autoestima. Não é questão que, às vezes, tem um momento da nossa vida que nós estamos desanimados, tem momentos, não é todo dia que nós estamos lá motivados, gritando, não, tem dia que nós estamos para baixo, algo acontece, mas tem pessoas que passam ano e ano, eu conheço uma pessoa que tem mais de 10 anos, ele sempre está do mesmo jeito, para baixo, desanimado, não importa o que acontece com ele. Pode estar em uma fase boa, pode estar em um bom emprego, pode estar uma coisa boa acontecendo na casa dele, na família dele, mas ele sempre tem uma baixa autoestima, é algo impressionante. Mas por causa, por quê? Porque existe uma ferida da rejeição, uma das marcas da ferida da rejeição é a baixa autoestima. Então, quando aparece até uma coisa boa na vida dele, ele pensa, eu não mereço. Ah, quem sou eu? Se sente inferior às pessoas, ao ambiente que ele está, no trabalho, na igreja, se ele for da igreja, inferior na família, ele tem uma baixa autoestima que aí a junta junto com a inferioridade. Ah, quem sou eu? Você conhece alguma pessoa? Se escreve aí, se conhece, se você precisa ser curado da baixa autoestima, ou se você precisa ser curado da rejeição, anota aí, que nós vamos estar orando por você, e Deus vai trazer essa cura para você tirar essa baixa autoestima. Você tem valor, você tem valor, você foi criado por Deus com um propósito. Deus tem um propósito maravilhoso na sua vida. Deus tem um propósito grande na sua vida. Deus tem um propósito maravilhoso, um destino profético na sua vida. E muitas vezes por causa da ferida rejeição, da baixa autoestima, quando a porta se abre, Deus abre uma porta grande e poderosa para a vida da pessoa, e ele não passa pela porta, porque ele acha que não merece, porque ele tem uma baixa autoestima, e ele não aproveita oportunidades, ele não aproveita as oportunidades que aparecem para a vida dele. Quantas vezes, eu já conheci uma pessoa que ele ia ser promovido no emprego, ele ia ganhar mais, ia estar em uma posição melhor do que ele estava. Ele não quis, ele quis estar lá na posição ruim, ele estava lá em uma posição ruim, mas porque ele achou que não tinha condição, porque ele achou que ia ser difícil, porque ele tem uma baixa autoestima. Na época ele tinha uma baixa autoestima, que eu acho que ele melhorou, mas aí ele perdeu uma oportunidade de emprego melhor, uma oportunidade, Deus abriu uma porta para ele, mas ele não passou pela porta. Pessoas que têm baixa autoestima, Deus abre até a porta, ele ora, Deus abre uma porta, Deus abre uma porta, e aí a porta abre, ah, mas eu não mereço, ah, eu não tenho condição, ah, sou incapaz, e não passa pela porta. Você conhece alguém que sempre perde oportunidade? Perde oportunidade por ter uma baixa autoestima? Se ele tem uma baixa autoestima, muitas vezes isso é um sinal que existe ferida na sua alma, ferida nas suas emoções, e uma das feridas que causam baixa autoestima é a ferida da rejeição. Porque nós estamos sempre falando desse livro aqui, e Deus quer trazer, esse livro é o meu livro, o sexto livro que eu lancei agora, Cura Emocional da Rejeição, Deus quer trazer uma cura para a sua vida, e Deus quer trazer uma cura completa, Deus quer trazer uma cura no seu corpo, Deus quer trazer uma cura na sua alma, Deus quer trazer uma cura completa, Deus quer trazer uma cura completa, então é isso que Deus quer fazer. Estou compartilhando aqui o pessoal aqui do Facebook, você pode me seguir no Facebook, no TikTok, no TikTok é Pastor Ariston Oficial, no Instagram, Pastor Ariston Oficial, canal no YouTube, Pastor Ariston Júnior, Facebook, Pastor Ariston Júnior. Então, você pode seguir nas redes sociais, você para ser abençoado, que Deus tem trazido revelação, principalmente na área de cura, cura do corpo, cura da alma, cura da mente, cura completa. A segunda marca daquele que tem a ferida à rejeição, dificuldade de estabelecer relacionamentos saudáveis. Relacionamentos deles são sempre relacionamentos com conflito, com briga, com discórdia, porque quando a pessoa tem a ferida à rejeição, muitas vezes ele tem um ciúme doentio, porque aquele que tem a ferida à rejeição consciente ou inconsciente, consciente ele sabe, ah, eu fui rejeitado pelo pai, a mãe, minha mãe me abandonou no orfanato, meu pai fez isso, isso é o consciente. O inconsciente ele foi rejeitado, ele passou por um momento de rejeição e tem essa ferida dentro dele e ele não sabe que tem, às vezes numa pregação, às vezes Deus fala, aí é revelado para ele, ou ele vai num treinamento, existem pastores que fazem treinamento, sob cura da alma e aí ele é curado de uma forma poderosa. O irmão Valdério Barbosa entrou, que Deus abençoe o irmão Valdério, abençoe o Valdério, a Gilane, abençoe essa família abençoada. Então nós estamos falando da cura emocional da rejeição, falando isso eu tenho que levar o livro lá da Gilane, nós estamos falando desse livro aqui, tenho que levar lá, deixar lá uma hora. Então cura emocional da rejeição, então a segunda marca é isso que nós estávamos falando, ele tem dificuldade de estabelecer relacionamentos saudáveis, ele tem ciúme doentio, por que ele tem ciúme doentio? Muitas vezes é uma forma de proteção, sabe aquela pessoa, e Deus me lembrou disso, às vezes nós estamos com o braço dolorido, tomou uma rejeição, ou levou algum peso, ou está com uma ferida no lugar e alguém vem cumprimentar, e você se afasta, se com medo de a pessoa tocar, aonde está dolorido. Então quem tem a ferida rejeição, muitas vezes ele começa um relacionamento e ele tem aquele ciúme doentio, por que? Porque ele não quer sofrer de novo aquela dor, ele não quer passar de novo pela rejeição, ele não quer passar de novo por essa dor, porque quem tem consciência da rejeição é algo doloroso, algo sofrido, tem pessoas que carregam até hoje, eu estava lendo hoje um comentário no YouTube, de uma pessoa que falou, eu tenho esse problema, eu tenho essa rejeição, não sei quanto tempo, não consegui nem ter um relacionamento, ela disse que já faz uns anos, que não conseguia por causa da rejeição, mas Deus quer curar todas as áreas da sua vida, para você ter relacionamentos saudáveis, em todo sentido, seja relacionamento amoroso, seja relacionamento entre pais e filhos, relacionamento entre irmãos, tem pessoas que têm dificuldade de estabelecer relacionamento, até amizade, tem pessoas que têm dificuldade de ter até amigos, então, cada caso, um caso, claro que cada caso, um caso. Amém, irmão Valder, que Deus abençoe, obrigado. A terceira marca da rejeição, é a depressão, é claro, que a depressão, existe vários motivos, tem pessoas que sofrem depressão, vários motivos, até fisicamente, às vezes um remédio, pode causar problemas de depressão, já vi isso, vários motivos, a causa da depressão, mas, a quem tem a ferida rejeição, pode gerar a depressão, porque é uma dor que está na alma, é uma ferida que está doendo, é algo que está machucando a pessoa dentro dela, então, isso causa algo ruim dentro dela, e isso pode levar à depressão, tem uma pessoa que eu conheci, que ela estava em uma depressão tão grande, por causa da rejeição, e a pessoa pensa até em se matar, na depressão, cada caso, um caso, nós temos que investigar a causa, às vezes a pessoa procura ajuda espiritual, profissional, procure ajuda, se você estiver em depressão, procure ajuda, independente de qual é a sua ferida, sempre nós devemos procurar ajuda de alguém, espiritualmente, profissional, procure ajuda, a quarta marca daquele que tem a ferida, a depressão, é comportamento destrutivo, ou comportamento compulsivo, conheci uma pessoa que não jogava nada fora, começa a juntar lixo, lixo, e aí você vai na casa da pessoa, tem aquele montão de lixo, que ele não joga fora, isso é um comportamento compulsivo, tem que ter comportamento destrutivo, isso já é um sinal, que a pessoa tem uma ferida, da rejeição, isso é um sinal, que a pessoa tem, uma ferida grande de rejeição, por isso que ela, tem esse tipo de comportamento estranho, comportamento destrutivo, ela mesmo está se destruindo a si mesma, destruindo a sua família, ou, ajuntando lixo, ou tendo, ajuntando coisas que não tem valor, ou só atrapalhando a vida da pessoa, a quinta marca, daquele que tem a ferida rejeição, é dificuldade de confiar nas pessoas, ele tem dificuldade de confiar nas pessoas, não confia em ninguém, ele sempre tem um pé atrás, de todo mundo, ele sempre desconfia de todo mundo, ele não confia em ninguém, seja na amizade, seja no relacionamento amoroso, seja no casamento, seja entre pais e filhos, ele é desconfiado com todo mundo, ele não confia em ninguém, ele tem dificuldade, de confiar nas pessoas, a sexta marca, daquele que tem a ferida rejeição, é necessidade de aprovação, sabe aquela pessoa, que diz sim para tudo, ele tem dificuldade de falar não, por que ele tem dificuldade de falar não? Porque ele tem necessidade de ser aprovação, ele tem necessidade de que as pessoas gostem dele, e essa necessidade, ele não quer desagradar, ele fica com medo de falar ou não, e machucar a pessoa, e ele tem a necessidade de ser aprovado, e que faz, e se ele fizer algo na igreja, e às vezes o pastor não citar o nome dele, que fez, que às vezes o pastor esquece, que às vezes é muita gente, não cita o nome dele, ele já fica chateado, magoado, ah, não citou o meu nome, porque ele tem essa necessidade de aprovação, eu lembro quando eu fazia as coisas na igreja, quando eu era obreiro, antes mesmo de ser pastor, eu fazia, se o pastor falasse ou não o meu nome, eu estava fazendo para o senhor, e tinha consciência disso, e não se tinha magoado, se não fosse falar do meu nome, mas tem as pessoas que tem essa necessidade de aprovação, então às vezes ele faz um monte de coisa, se sacrifica, fazendo o que não pode, não por causa do que é um chamado de Deus, não por causa do consciente, porque é bom às vezes a pessoa se sacrificar pela obra, sacrificar pela uma pessoa, para um familiar, não é errado isso, mas eu estou falando às vezes o que motiva a pessoa, às vezes é um chamado, um amor, ou por causa de uma ferida, ou por causa que existe uma necessidade de aprovação, a pessoa faz de tudo, porque ela quer ser aprovada, não, não, eu faço de tudo, porque eu gosto, porque eu amo, o amor de Deus está transbordando a minha vida, e eu quero transbordar esse amor, então tem que saber qual é a motivação, que às vezes dentro da pessoa, a sétima marca, é auto sabotagem, sabe aquela pessoa, que começa a aparecer as oportunidades, começa a aparecer as bênçãos, mas ele mesmo toma atitude para perder tudo, quando está tudo bem, ele faz algo, toma uma decisão, faz uma escolha, e perde tudo, seja na área profissional, está na empresa, vai ser promovido, e ele mesmo faz uma lambança, como diz aí no mundo, e perde tudo, então, é por causa disso, o filho da rejeição, ele sempre está se auto sabotando, ele sempre faz uma auto sabotagem a si mesmo, se prejudica a si mesmo, não é as pessoas sabotando ele, é ele mesmo se sabotando, a oitava marca, daquele que tem a ferida da rejeição, é a dificuldade de lidar com a crítica, quem tem a ferida da rejeição, não aceita a crítica, fica revoltado, fica com mágoa, fica com ódio da pessoa crítica, e é normal, que nem eu estou falando, eu lancei esse livro, tem pessoas que vão gostar do livro, e tem pessoas que não vão gostar, tem pessoas que vão elogiar o livro, eu já tentei receber o elogio, e tem pessoas que não vão elogiar, amém, você faz algo, você vai receber elogio e crítica, é algo natural do ser humano, algumas críticas podem ser boas, você dá um ouvido, e outras, outras você deixa para lá, mas eu não fico magoado se alguém criticar, eu não fico magoado se alguém falar, ah, não gostei, ah, não, esse aqui é o meu sexto livro, eu tenho um segundo livro, não sei se foi o segundo, do primeiro, a pessoa fala, e se ele liga, falou mal, nem liga, porque se você não quer ser criticado, não faça nada, não faça nada, e não seja nada, se você fizer algo, e começa a se tornar algo, você vai ser criticado, então, a crítica, não define, o projeto de Deus, para você, a crítica, não define, o propósito de Deus, para você, mas aquele que tem a ferida gestão, não suporta ouvir uma crítica, ele fica muito ferido, ele fica muito magoado, eu conheci pessoas assim, melindrosas, pessoas que você não pode falar, oh, irmão, eu posso falar isso, eu falar com amor, com carinho, mesmo assim, eu sei falando, esse tom de voz, irmão, eu posso falar isso, para o seu bem, isso, e eu sei falando, baixinho, isso, não está errado, tem um irmão, que saiu na igreja, eu explicando para ele, irmão, você tomou essa atitude, isso aí, foi até algo, mais recente, talvez um ano e meio, atrás, ou dois anos, ele fez uma coisa no culto, e não, e, estava errado, e eu fui explicar para ele, irmão, depois do culto, eu e o outro pastor, explicando, irmão, não é dessa maneira, é dessa maneira, é assim, assim, explicando, para ensinar ele, não era nem uma bronca, porque eu estava ensinando, eu sabia que ele era novo, e eu estava ensinando para ele, irmão, é dessa forma, é dessa forma, ensinando, não sabe que, ele saiu da igreja, por causa disso, ele recebeu aquela crítica, que não era crítica, era um ensino, é claro que estava corrigindo, falou, irmão, está errado isso, é dessa forma, é dessa forma, mas nesse tom de voz, nós estávamos, tipo, conversando, e o pastor, assim, explicando para ele, para ensinar, para ele aprender, para ele crescer, foi o último domingo dele, na igreja, saiu, não suporta ouvir crítica, não foi nenhuma crítica pesada, na verdade, foi um ensinamento, e ele não suportou, então, acontece, às vezes, as pessoas estão tão feridas, aí, tem aquela necessidade de aprovação, que nós falamos aqui, tem uma necessidade de ser aprovado, de qualquer maneira, de qualquer jeito, e não é assim que as coisas funcionam no mundo, nosso pai nos corrige, o nosso Deus, nos corrige, porque nos ama, e nós estamos aqui, neste mundo, interagindo com pessoas, e de Deus também, e que somos corrigidos, e corrigimos, e recebemos críticas, somos elogiados, faz parte da vida, mas muitas vezes, o problema é que nós não aceitamos algumas coisas, às vezes, por causa de feridas, nas nossas emoções, feridas na nossa alma, faz uma reflexão, como está o seu mundo interior, faz uma reflexão, como está as suas emoções, porque Deus quer trazer uma cura, completa, para você, nove marcas, daquele que tem a ferida aí, são comportamentos obsessivos, tenta controlar, as outras pessoas, as pessoas tentam controlar, de todas as maneiras, é um controlador, é um obsessivo, conheci uma pessoa, que era muito controlador, eu controlava tudo, de não faz isso, não faz aquilo, uma liderança, na igreja, muitos anos atrás, ele controlava, liderar uma coisa, controlar é outra, então, tem um comportamento controlador, ele quer controlar todo mundo, da família, ele quer controlar todo mundo, na amizade, ele quer controlar, o que ele pode controlar, que não é todo lugar, que ele pode controlar, quer controlar todo mundo, todo mundo, então, tem um comportamento, obsessivo, tenta controlar, outras pessoas, então, nós estamos falando, nove marcas, daqueles que tem a ferida, da rejeição, eu vou repetir, de uma forma rápida, primeira marca, que nós falamos, aqui nesse vídeo, nessa live, e depois eu vou estar, colocando no meu canal, no YouTube, baixa autoestima, dificuldade, segunda marca, dificuldade de estabelecer, relacionamentos saudáveis, terceira marca, depressão, essa é a marca, daqueles que tem a ferida, rejeição, quarta marca, comportamento destrutivo, ou comportamento compulsivos, quinta marca, dificuldade de confiar, nas pessoas, sexta marca, necessidade de aprovação, sétima marca, auto sabotagem, oitava marca, que nós falamos, dificuldade de lidar, com as críticas, nove, marcas, daqueles que tem, ferida, rejeição, comportamento obsessivo, tenta controlar, as outras pessoas, então as pessoas, que tem, ferida, rejeição, tem essas nove, marcas, da ferida, rejeição, nós temos falado disso, porque nós temos lançado, esse livro, cura emocional, da rejeição, e Deus quer trazer, uma cura completa, eu volto a falar, o salmo 103, versículo 3, é ele que perdoa, todas as nossas iniquidades, e sara, de todas as nossas, enfermidades, Deus quer trazer, uma cura, para o seu corpo, Deus quer trazer, uma cura, para a sua alma, Deus quer trazer, uma cura, completa, em nome do Senhor Jesus, Deus quer trazer, uma cura completa, assim como Deus, me deu essa mensagem, há muitos anos atrás, não da rejeição, muitos anos atrás, quando eu trouxe, esse tema, para a igreja, cura completa, foi a história, do leproso, o leproso, ele tinha que sair, da sua cidade, o leproso, ele tinha que sair, da sua cidade, quando dava sinal, de lepra dele, ele tinha que viver, fora da cidade, num lugar isolado, com outros leprosos, ele não podia entrar, na cidade, aí os familiares, iam num certo lugar, e deixavam a comida, longe deles, e eles iam lá comer, e se entrasse na cidade, eles tinham que gritar, imundo, imundo, para as pessoas, se afastarem dele, então o leproso, vivia uma rejeição, total, como não tinha cura, na época, para a lepra, que hoje, a gente descobriu, cura, se tratar, desde o início, então era uma doença, muito difícil, era a pior doença, da época, então imagina só, ele se sentia rejeitado, abandonado, pela família, porque não podia, estar perto da família, não tinha, não podia mais trabalhar, então ele tinha dificuldade, passava necessidade, porque não tinha dinheiro, dependia, de a pessoa levar comida, de tal lugar, ele estava longe da família, isso trazia um sofrimento, ficar longe da família, doença no corpo dele, o corpo da lepra, vai se apodrecendo, vai ficando doente, e quando Jesus cura, esse leproso, ele pode voltar, ele pode voltar, para a família, para o seu emprego, se tinha um negócio, um trabalho, ganhar dinheiro, ele pode voltar, para a sociedade, então Deus curou, a família, Deus curou, finanças, Deus curou o corpo, Deus curou as emoções dele, que totalmente, ele se sentia rejeitado, abandonado, frustrado, perdido, Deus trouxe uma cura, em todas as áreas, da sua vida, e Deus quer trazer, uma cura, para todas as áreas, da nossa vida, Deus quer trazer, uma cura, todas as áreas, da nossa vida, aqui estou gravando, aqui no Facebook, no Kawai, depois vou pôr no Youtube, Jonathan Lopes, falou aqui, estou no app, por causa de você, Jonathan Lopes, que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus, então é isso, que Deus quer fazer, Deus quer trazer, uma cura, poderosa, Deus quer trazer, uma cura, poderosa, de uma forma, poderosa, então nós vamos, estar orando, obrigado aqui, Emmanuel, a Dilma, minha tia, a Maria Luisa, Deus abençoe, vamos estar orando agora, Pai, no nome do Senhor Jesus, que o Senhor, possa estar trazendo, uma cura completa, cura o corpo, cura a alma, cura as emoções, cura meu Pai, todas as áreas da sua vida, cura a vida desse irmão, cura a vida dessa irmã, se ele tem ferida, na sua alma, se ele tem ferida, de rejeição, se eu posso estar curando, nós repreendemos, espírito de depressão, repreendemos, espírito de rejeição, repreendemos, espírito de morte, repreendemos, todo o mal, em nome do Senhor Jesus, determinamos a cura, determinamos o poder de Deus, em nome do Senhor Jesus, se eu posso estar curando, caroço, zênia, se eu posso estar curando, alabá, xalalabá, se eu posso estar curando, todo o corpo, meu Pai, repreendemos, todo espírito de enfermidade, agora, em nome do Senhor Jesus, receba, a cura agora, em nome, do Senhor Jesus, que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus,